O pagamento da contribuição previdenciária dos empreendedores individuais referente ao mês de janeiro vence nesta sexta-feira. A contribuição é de 5% em relação ao salário mínimo, cerca de R$ 39. O Ministério da Previdência Social alerta que o pagamento da contribuição é importante para que o empreendedor individual não perca benefícios como o salário maternidade e o auxílio-doença. De Brasília, Leandro Alarcon.